Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai conversar. Tá um pouco diferente a imagem, porque eu estou gravando no notebook, mas receba a mensagem que eu preciso te entregar. Eu estava hoje fazendo meu devocional e o Senhor me trazia pra um versículo que eu precisava compartilhar com você. A Bíblia diz que muitos têm se perdido por falta de sabedoria. E como nós podemos ter sabedoria? Através da Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que nos ensina, que nos direciona, que nos mostra o caminho que nós precisamos andar. Esse tema, eu sei que é um tema... O tema já é muito polêmico, né? Escândalos dentro da igreja. E eu já recebi algumas mensagens de amigas que me diziam ter saído da igreja por situações de escândalo. Tinham saído da igreja porque tinham sido... Como é que eu posso dizer? Tinham sido pressionadas, tinham sido deixadas de lado, ou tinham sido apontadas, humilhadas. Então, esses são alguns dos motivos que algumas pessoas costumam sair da igreja. E esse versículo que eu quero ler com você fala, assim, de uma forma geral... O tema já vai falar tudo pra você. Pra mim já falou e eu preciso compartilhar com você. Está em Lucas 17. Diz assim... É inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Jesus está dizendo... É impossível que não aconteça alguma coisa que faça vocês balançarem um pouco. É inevitável que aconteça coisas que levem o povo a tropeçar. Vai acontecer coisas que vai levar o povo a tropeçar. Mas, ai da pessoa por meio de quem ela acontece. Ai da pessoa que faz com que o escândalo aconteça. Seria melhor que ela fosse lançada no mar como uma pedra de moinho amarrada no seu pescoço. Do que levar um desses pequeninhos a pecar. Jesus está falando aqui que os escândalos vão acontecer. Infelizmente os escândalos vão acontecer. Mas, ai daquele que faz com que o escândalo aconteça. Era melhor que ele fosse jogado com uma pedra no pescoço ao mar. Essas são palavras de Jesus. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você sete vezes no dia. E sete vezes voltar a você e disser. Estou arrependido. Perdoe. Os apóstolos disseram ao Senhor. Aumenta a nossa fé. Eu acredito que aqui esse conjunto é porque os apóstolos, eles eram maltratados. Eles eram apedrejados literalmente. Eles eram machucados com palavras e com atitudes. Então eles pediam para que o Senhor viesse aumentar a sua fé. Quantas vezes você já foi maltratado. Quantas vezes você já foi desprezado. E o que você precisa está aqui na palavra. É pedir ao Senhor que aumente a sua fé. Que independente do que tenha acontecido na igreja, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho. Independente de qual foi e onde foi o escândalo que aconteceu e que te entristeceu. O que você precisa pedir ao Senhor é que aumente a sua fé. E os discípulos diziam. Aumenta a nossa fé. Os apóstolos disseram ao Senhor. Aumenta a nossa fé. Ele respondeu. Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda. Poderão dizer a esta amoreira. Arranque-se e plante-se no mar. E ela obedecerá. Eu não sei qual é o teu caso. Não sei como é que está a tua vida hoje. Mas eu quero te dizer que a sua fé, por menor que ela esteja hoje. Ela tem autoridade. A sua fé pode estar bem pequenininha. Mas se você tiver essa fé bem pequenininha. Deus vai te dar autoridade. Você vai sim permanecer. Na presença do Senhor. Independente do que aconteceu. Independente do escândalo. Independente do que disseram sobre você. Você vai levantar a cabeça. E você vai permanecer em fé. Você não vai abandonar o Evangelho. Você vai continuar servindo ao Senhor. E quem falou mal de você vai se ver com o Senhor. Faça aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Obedeça. Leia a palavra. Se edifique. E peça ao Senhor mais fé. E Ele vai preencher a sua vida. E vai arrancar essa ferida. Que foi feita por uma palavra. Por uma atitude. Nós somos seres humanos. Nós somos carnais. E infelizmente. Nós iremos ser machucados. E machucar as pessoas. Isso é o normal do ser humano. O que nós precisamos pedir ao Senhor. É que aumente a nossa fé. E se eu te fiz algo. Se você me fez algo. Eu te peço perdão. Me perdoe em nome de Jesus. Eu te perdoo em nome de Jesus. E assim nós seguimos de fé em fé. Até chegarmos ao céu de glória. Que é para isso que nós estamos aqui. É se preparando. Estamos preparados. Para que o Senhor venha nos levar. Até a glória. E Ele continua dizendo. Qual de vocês. Que tendo um servo. Que esteja arando. Ou cuidando das suas ovelhas. Lhe dirá. Quando ele chegar do campo. Você. Você tem um servo. E quando ele chegar do campo. Você diz assim. Vem agora. E sente-se para comer. Ao contrário. Não dirá. Prepare o meu jantar. Apronte-se. E sirva-me. Enquanto como e bebo. Depois disso. Você pode comer e beber. Você tem um servo. Ele chegou da colheita. Ele chegou do trabalho lá fora. Ele vai continuar sendo servo. Quando ele chega em casa. Ele vai ter que preparar o jantar. Vai ter que preparar ali. A hora de comer. A mesa. Depois vai ter que lavar a louça. Esse é o trabalho do servo. Você não vai chegar. Ei. Vem aqui. Senta aqui. Vamos comer. Não. Servo é servo. O Senhor está aqui. Fazendo uma conjectura. Ele está. Fazendo com que eu e você venhamos imaginar. Uma cena. Eu sou a dona da casa. E eu tenho um servo. Quando o servo chega. Ele continua sendo servo. E continuando. Será que ele agradecerá ao servo. Por ter feito o que foi ordenado. O servo tem que obedecer. Ele tem que obedecer. Se ele é servo. Se eu sou serva. É minha obrigação obedecer. Eu não tenho outra opção. Se eu sirvo ao Senhor. Se eu entreguei a minha vida. Nas mãos de Deus. Eu sou serva. Então o meu trabalho. É obedecer. E é com alegria. Porque nós sabemos. Que o nosso galardão. É lá no céu. Assim também. Presta atenção. Assim também. Vocês. Quando tiverem feito. Tudo que lhe foi ordenado. Devem dizer. Somos servos inúteis. Apenas cumprimos o nosso dever. Aleluia. Você tem sido servo. Ou quer ter a obra na sua mão. Fazer do seu jeito. Se nós somos servos de Deus. Independente do que aconteça. Independente da situação. Da tragédia. Da tribulação. Nós continuamos sendo servos. Independente da dor. Da luta. Da prova. Nós somos servos. Nós somos servos. Se você tem sido serva. E se você está ferido. O Senhor vai te fortalecer. E você continua sendo serva. Não queira. Tomar a honra que é do Senhor. Ah, mas eu fiz. Eu faço. Ninguém me honrou. Ninguém me abençoou. Ninguém me ajudou. Quem nos abençoa. É o Senhor. Se nós fazemos a obra. É para o Senhor. Nós não podemos fazer a obra de Deus. Esperando ser recompensados. Por alguém nessa terra. Nós não podemos fazer a obra do Senhor. Esperando recompensa do homem. Porque quem nos recompensa. É o Senhor. Eu não sou serva de alguém. Eu sou serva do Senhor. Eu sou serva de Deus. E é Ele quem me recompensa. E quando eu faço a obra. Eu não estou fazendo nada mais. Nada menos do que a minha obrigação. Estou fazendo com amor. Porque eu tenho Deus como meu Pai. Mas eu sei que eu sou serva. E que eu devo a Ele respeito. E ai daquele que faz com que aconteçam os escândalos. Que nós sejamos servos fiéis. Independente do que aconteça. Sabe. Independente da aprovação. Da situação. Da dor. Do apedrejamento. Ah, mas disseram isso ou aquilo. Meu irmão. Você é servo de quem? Você está servindo a quem? Você aceitou a Jesus. Recebeu Ele como seu único e suficiente salvador. Para agradar a quem? Foi a Ele ou foi ao homem? Porque se foi a Deus. Para de estar querendo cobrar a satisfação do homem. E vai viver segundo a vontade de Deus. Em obediência. Sendo útil. Sendo obediente. Cumprindo o seu dever. Eu estava lendo essa mensagem. E eu não poderia ficar só para mim. Eu precisava compartilhar com você. Você que diz assim. Ah, Karim. Mas eu não vou mais para a igreja. Porque eu fui maltratada. Eu fui ofendido. Ah, Karim. Mas falaram mal de mim. Eu não aguento mais. Minha irmã. Você é serva do Senhor. Então não recue. Levante sua cabeça. Adore ao Senhor. Busque a Ele. De todo o teu coração. Independente do escândalo que aconteceu. Se é para perdoar. Perdoe alguém. Se é para liberar o perdão. Peça perdão. Fique em paz. Obedeça. Porque aquele quem nos alistou. É quem cuida de nós. Nós não somos servos do homem. Nós somos servos de Deus. E nós precisamos obedecer. Aquele que o Senhor colocou como sacerdote. Assim como uma mulher deve obedecer. Deve respeitar ao seu marido. Que é o sacerdote do lar. Nós também precisamos obedecer o nosso pastor. Aquele que nos direciona. Aquele que nos leva para mais perto de Deus. Ah, mas tem defeito. Nós temos defeitos. Porque nós estamos na terra. Estamos sendo aperfeiçoados. Mas não queira ser melhor ou maior do que alguém. Busque a palavra do Senhor. Busque no Senhor sabedoria. E aprenda que nós somos servos inúteis. Apenas cumprindo o nosso dever. Não sou eu que falo. É a palavra de Deus. Você é um servo inútil. Apenas cumprindo o seu dever. Deu para entender? Eu espero que sim. Que você tenha recebido com muito amor. Porque eu te entrego com muita responsabilidade. Essa mensagem. Que o Senhor trouxe ao meu coração nesse dia. E eu precisava compartilhar com você. Se você recebe como repreensão. Eu também me alegro. Porque se o Senhor te repreende. É porque Ele te ama. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Cuida.